Kathleen faz questão de mostrar o rosto. Ela conta que o abuso teria acontecido quando tinha apenas 12 anos. Era a primeira consulta com um ginecologista. Eu fui fazer uma consulta de rotina com a minha mãe. Ela entrou comigo no consultório, a gente fez a examinação, depois ele pediu para ela sair. E aí levantou e colocou minha mão na parte íntima dele. Ela só teve coragem de denunciar agora, aos 20 anos, depois de ver relatos de outras vítimas. O médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, está preso na cadeia de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Ele é suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as consultas. O advogado de defesa nega. A defesa entende que talvez possa estar acontecendo em um equívoco por parte das pacientes, tendo em vista que um médico ginecologista tem que ter um cuidado maior nessa expressão com a paciente. Igual eu falo, ele está ali numa linha tênue, né? A Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa para ouvir todas as possíveis vítimas. 41 mulheres formalizaram denúncia até agora. Apesar de já ter sido condenado pela justiça em dezembro do ano passado por ter abusado de uma paciente em Brasília, o ginecologista continuava atendendo normalmente. Além de toques inapropriados, pacientes relatam que o médico tinha o hábito de usar palavras chulas e fazer abordagens fora do consultório. Nesta mensagem que a Record TV teve acesso, o médico se oferece para testar com a paciente um método contraceptivo. Bom, minha namorada já usou e eu não percebi diferença alguma. Posso testar? Brincadeira. Além de violação sexual mediante fraude, o ginecologista deve ser indiciado por estupro de vulnerável, já que algumas vítimas, como Kathleen, eram menores de idade. Eu não tive reação. Eu fiquei imóvel, sem falar nada, assustada.